Bom dia, nossa, minha cara tá destruída, algum bicho picou meu olho à noite, olha como tá, ai calma, ó, meu olho, nossa, ai bom dia, mal consegui falar com vocês, real foi dia corrido, mas hoje vou aparecer muito aqui nos torços e, bom, só queria agradecer a Deus, foi mais um dia lindo, ontem um dia foi, nossa, perfeito de corrida, mas tudo ok, né, e é isso, gente, a obra aqui em casa tá rolando, a piscina tá ficando pronta, olha isso, terminando o rejunte, a gente tá, vamos subir nos 30, tem que ficar pronto até meu aniversário.